Minha Mãe é a Virgem Maria Ela que agora vai me acolher, me abraçar Me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me amar É com grande alegria que nós nos reunimos aqui novamente No nosso terceiro encontro Encontro que nos ajuda, que nos tem como objetivo Nos ajudar a nos tornarmos mais íntimos de Maria Começo me apresentando para vocês Para aqueles que ainda não participaram do curso Que estão entrando hoje pela primeira vez Quero acolher cada um de vocês Eu me chamo Ivacy Sou consagrada da comunidade católica Shalom E durante este belo mês de maio Estamos todos aqui juntos É um convite para nos tornarmos mais íntimos Daquela que nos leva até Jesus Para começar esse nosso encontro de hoje Como temos feito nos anteriores Comecemos pela oração Ela que nos abre as portas para o céu Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Senhor Nós queremos, nesta noite Neste nosso terceiro encontro Senhor suplicar sobre nós, sobre mim, sobre todos aqueles que neste momento estão em suas casas e acompanham este vídeo. Que o Teu Espírito Santo nos visite, que Ele venha sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre as faculdades do nosso ser. Que o Teu Espírito Santo, da mesma forma como veio sobre Maria na Anunciação, como a própria palavra vai dizer, que ela ficou envolvida pelo Espírito Santo. O Espírito a envolveu. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nos envolva. Que nada em nós fique fora da ação do paráclito, fique fora da ação do Consolador, do Santificador. O Teu Espírito que sopraste sobre a igreja. Que Ele venha nos iluminar. Que Ele venha nos conceder a graça de estarmos em contato, íntimos com o Pai, íntimos da Trindade, íntimos com Maria. Na certeza de que esse Espírito Santo nos visita, que visita você. Ilumina você aí onde você se encontra agora. Nós iniciamos este nosso encontro de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E como nós estamos no nosso terceiro encontro, eu gostaria de fazer, vamos fazer uma retrospectiva, né? Vamos voltar o nosso olhar para essas duas semanas anteriores. Essas duas segunda-feiras anteriores. O tema do nosso curso, né? Desse tempo de preparação, de vivência, na verdade, desse mês de maio, é intimidade com Maria. Na primeira semana, nós conversamos um pouco a respeito de como ser íntimo de Maria. Do que é a intimidade. Na segunda semana, nós repousamos o nosso olhar sobre Maria como essa mulher de fé. Nos detendo nas virtudes teologais. Virtudes que nos são infusas por Deus em nós. No dia do nosso batismo, né? Junto à graça santificante, recebemos de Deus as virtudes teologais. Que são fé, esperança e caridade. Na semana passada, nós refletimos sobre a fé. Maria, mulher de fé. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre Maria como uma mulher de esperança. Além de ser uma mulher de fé, Maria como mulher da esperança. E aí eu convido você a pegar o seu material, como eu costumo dizer, sempre tenho dito, né? É importante que nós, durante esses momentos, ainda que seja um pouco breve, né? Um tempo breve, mas pegue seu caderno, uma caneta, pegue a sua Bíblia, o Catecismo, deixe junto a você. Porque Deus sempre nos fala. Deus sempre nos surpreende. Ele toma a iniciativa. Então, Deus vem falar com você, através desses momentos que nós nos unimos. Talvez Deus venha tocar em você, em coisas que você nem espere, nem esteja esperando. Então, pegue o seu caderno, porque você pode, no momento que Deus for falando, que você sentir vir de Deus e ser para você, você vai lá e registra. Porque a nossa mente é falha. E nós guardamos muitas coisas. Não conseguimos guardar tudo. E seria muita bobeira nossa deixar perder exatamente algo que é tão importante, que vem do próprio Deus. E eu gostaria de começar nesse nosso encontro de hoje, sobre a virtude teologal da esperança, né? Maria como mulher de esperança, lendo o Catecismo da Igreja Católica, no artigo 1817. Que ele vem nos dizer o seguinte. A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos, como nossa felicidade, o reino dos céus e a vida eterna. Pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e nos apoiando, não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Continuemos a afirmar a nossa esperança sem esmorecer, pois aquele que fez a promessa é fiel. E esta palavra está em Hebreus 10, 23. E eu vou ler novamente este versículo que o Catecismo vem nos trazer neste parágrafo. Continuemos a afirmar a nossa esperança sem esmorecer, pois aquele que fez a promessa é fiel. Este Espírito, ele o derramou copiosamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados pela sua graça, nos tornemos, na esperança, herdeiros da vida eterna. E é importante, muito sábio, na verdade, quando o Catecismo vai neste parágrafo, tratando da esperança, quando eu lia o meu coração, ele se inquietava e repousava sobre esta palavra. Pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e nos apoiando, não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. E aqui é importante nós pensarmos que, infelizmente, muitas vezes, nós costumamos, diante das nossas limitações, das nossas fraquezas, nós tendemos a repousar a nossa confiança, a nossa esperança em nós, nos homens, em coisas, em pessoas. Quando o próprio Deus vai nos convidar, vai nos orientar a colocar a confiança nele, a apoiar as nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito. Este Espírito Santo que nos foi dado no nosso batismo, foi confirmado em nossa crisma. Este Espírito Santo que todos os dias nós clamamos que ele venha sobre nós, que ele habite em nós. E Maria foi esta mulher que soube apoiar as suas forças, que soube confiar, esperar no Senhor. Tem uma música, um salmo, na verdade, que diz, espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor, esperar no Senhor. E quando nós falamos de esperar, quando nós afirmamos que nós esperamos em Deus, isso significa que nós, aquilo que nós entregamos nas mãos do Senhor, nós devemos deixar nas mãos do Senhor. Porque a nossa tendência, diante da nossa fraqueza, do nosso imediatismo, estamos vivendo numa sociedade totalmente imediatista, de resultados rápidos, instantâneos, por assim dizer, na hora. Nos comportamos muitas vezes como aquelas crianças, né? Uma criança, tudo bem que ela é criança, mas aquelas crianças birrentas, que choram, se esperneiam, né? Querendo, querendo algo da mãe, quando vai a um supermercado, a uma loja, ou mesmo em casa, e aquela criança, ela, mãe, me dá, me dá, e chora. E a mãe, diante daquela insistência daquela criança, permite, né? Porque aquela criança não sabe esperar. Mas nós não somos crianças. E não tem como nós levarmos a nossa vida de maneira infantil, mas saber esperar em Deus. Quando eu espero em Deus, eu não deposito aquilo que eu espero nas mãos de outro. Porque nós podemos muitas vezes fazer, toma, Senhor, eu te entrego aqui a minha situação, eu te entrego aqui a minha família, o meu problema, o meu impossível. E você faz aquela oração de fé, é confiante. Mas, de repente, o tempo vai passando, vai passando, e aí você toma de volta aquilo que você deu para Deus. E vai buscar soluções em outros lugares, com outras pessoas. E, infelizmente, as consequências, elas não são nada boas. Confiar em Deus é esperar. Olhando para Maria, aquela que soube esperar. E olhando para a sua vida, a Bíblia, né? A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, os Evangelhos, eles trazem, podemos dizer, talvez, poucas coisas sobre Maria. Mas traz o suficiente que nós precisamos. O suficiente para nós a imitarmos. E Maria, quando nós falamos de esperança, lendo a Escritura, lendo a palavra, eu comecei a refletir sobre Maria como esta mulher de esperança, pegando alguns relatos da sua vida. Talvez todos eles, porque foram poucos, mas tão importantes para nós. Quando Maria, ela recebe a visita do anjo Gabriel, que ali no seu lugar, no lugar onde ela se encontrava, o anjo Gabriel dirige a ela várias palavras, dizendo que Jesus ia ser grande, que ele era o filho do Altíssimo, que ele ia crescer, e todo aquele discurso, né? Aquelas palavras sábias que o anjo traz da parte de Deus. E Maria esperou, porque muitas das coisas que o anjo disse vieram a se cumprir muito tempo depois. Como eu já tinha falado isso no encontro anterior. Mas Maria espera e guarda no coração. Porque Maria sabe quem foi que lhe falou. Maria não ouviu vozes, mas Maria sabe que aquela palavra veio do próprio Deus. Depois, Maria, quando ela recebe o anúncio, e aí ela está grávida, Maria espera também que Deus resolva a situação com José. Porque José não compreendeu. É claro, José não ia compreender a luz pelo seu esforço humano. Maria poderia ter ido ao encontro de José e tentado se justificar, mas Maria se cala. E espera e confia. E por confiar e por esperar em Deus, esse mesmo Deus se encarrega de também ir a José e explicar-lhe tudo por meio também do anjo, enquanto José dormia. Depois que Jesus nasce, passados os oito dias, ele é apresentado no templo para ser circuncidado. E chegando no templo, Maria viveu esse tempo de espera dos oito dias. e ela espera naquelas palavras de Simeão, depois que ele as pronuncia, dizendo que aquele menino seria a causa de elevação para muitos, de queda para outros, e que uma espada haveria de traspassar a alma de Maria, o coração de Maria. Maria também não entendeu, mas esperou, esperou em Deus, porque ela sabia que as palavras de Simeão vinham da parte de Deus e não dele mesmo. prosseguindo em um dos evangelhos que Jesus está reunido com o povo em um lugar, pregando, anunciando a palavra, falando do Pai, um dos discípulos ou alguém que está ali no lugar vai dizer a Jesus, corrido, Senhor, Mestre, a tua mãe está lá fora e os teus irmãos. E Jesus olha para aquela pessoa, aquele discípulo e vai dizer, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E aí todo esse discurso, toda essa palavra de Jesus que você já conhece, quando Cristo vai dizer que minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Maria poderia ter adentrado aquele lugar onde Jesus que encontrava, porque ela era a mãe de Jesus, ela era a mãe daquele mestre, a mãe do Filho de Deus. Maria poderia muito bem ter adentrado aquele lugar. Mas não, Maria, fica no seu lugar, fica fora, espera. Depois, olhando para Maria, nas bodas de encanada Galileia, ela percebe que falta aquele vinho para os noivos, talvez aquele casal nem tenha se dado conta da graça que recebeu naquele dia. Talvez mesmo o casamento já tendo acabado, a festa se encerrou e eles não se deram conta de que o vinho havia faltado e que Jesus o providenciou. mas Maria foi aquela que primeiro viu, atenta como é. E ela poderia, talvez por ela mesma, ter dado um jeito, ter falado com os garçons, os mestres salas, alguém ali que estava organizando a festa, mas não, ela vai até Jesus e comunica. eles não têm mais vinho. Jesus vai dizer que não era ainda a hora dele, mas Maria sabia que Jesus não iria deixar aquela situação daquele jeito. Então, Maria espera. Mais uma vez, Maria espera. Espera porque sabe que ali, dali do seu filho, vem a solução, ele é a solução. E então, Jesus, ela olha para os apóstolos, olha para os mestres salas e vai dizer, fazem tudo que ele vos disser. E fica ali no seu canto, na espera. Depois, ao pé da cruz, um momento cruento, cruciante. Jesus ali agonizando, o tempo parecia não passar. Então, nós estamos com uma dor, com uma dificuldade, tudo que nós queremos é que passe logo, que essa dor passe logo. Então, Maria olhava ali o seu filho, suspenso no madeiro, ferido, chagado. e ela espera. Espera de pé, não prostrada, mas de pé. Na ressurreição, em Pentecostes, e tantos outros momentos em que Maria vive essa graça e a virtude da espera, do esperar em Deus. aqui no Catecismo, continuando aqui, dentro da virtude teologal da esperança, Santa Teresa d'Ávila vai dizer algo muito belo, que ela traz nenhum dos seus escritos, mas que o Catecismo faz questão de trazer pela beleza, pela profundidade, que existe nas suas palavras. Teresa vai dizer, espera, homem e alma, espera, ignoras o dia e a hora, vigia cuidadosamente, tudo passa com rapidez, ainda que tua impaciência torne duvidoso o que é certo, e longo um tempo bem curto. Espera, homem e alma, espera, ignoras o dia e a hora, vigias cuidadosamente, tudo passa com rapidez, ainda que tua impaciência torne duvidoso o que é certo, e longo um caminho bem curto. Considera que quanto mais pelejares, mais provarás o amor que tens a Deus, e mais te alegrarás um dia com o teu bem amado, numa felicidade e num êxtase que não poderá jamais deixar de existir, poderão jamais terminar. e veja como é belas palavras de Tereza, que foi uma mulher que experimentou também dessa espera. Vigiar cuidadosamente, tudo passa com rapidez, mesmo quando nós achamos que demora muito, ainda que tua paciência torne duvidoso o que é certo. é bem próprio o nosso duvidar daquilo que é tão certo. Duvidar daquilo que é certo. Tua impaciência, ainda que tua impaciência torne duvidoso o que é certo, e longo, um tempo bem curto. Esperar em Deus, esperar no Senhor. Eis o segredo, meus irmãos, eis o segredo, que como Maria saibamos esperar. Eu não sei hoje o que você espera, eu não sei hoje em quem você espera, há quanto tempo tu esperas. Mas o que eu quero te dizer, que olhando para Maria, meu irmão, minha irmã, que me acompanha, com ela, aprenda a esperar. Espera no Senhor e tem coragem. Não desista. Não deixa que o desânimo te abate, te faça prostrar. Mas espera em Deus, espera naquele que te falou, porque aquele que te falou é fiel. E Deus não costuma desamparar-nos. Não costuma desamparar-nos. Então, nesse momento de oração agora, você já pode pegar o seu texto. Eu já tenho o meu texto aqui em mãos. E hoje nós vamos rezar o terceiro mistério do texto gozoso. Nós já rezamos o primeiro, o segundo, e hoje nós vamos rezar o terceiro mistério. E nesse mistério eu quero colocar você de modo muito especial. Você, sua família, as situações que você vive que eu não sei quais são, mas que Deus sabe. Pode ser que tenha situações que vocês têm esperado há anos. Há anos. Os evangelhos nos narram muitas histórias, muitas situações de pessoas que esperaram anos para serem curadas. E se essa é a sua situação, coloque tua fé no Senhor. Espera nele e tem coragem. Não duvide. Então, nesse terceiro mistério, nós contemplamos o nascimento de Jesus em Belém de Judá. Quero colocar por todas as mulheres grávidas, por todas as mulheres que esperam o seu bebê, por todas aquelas que desejam serem mães e que por algum motivo elas não conseguem. Quero pedir nesse mistério por todos os enfermos, por todos aqueles que neste tempo têm experimentado a tristeza, o desânimo, a falta de esperança, a falta de sentido. que pela intercessão de Nossa Senhora o Senhor venha renovar em você, em nós, na igreja, no mundo, a virtude da esperança, o dom de esperar em Deus, de esperar nele e só nele que tudo mais passa, só ele permanece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor Agora e na hora de nossa morte, amém E pra terminar esse nosso encontro, esse nosso momento Gostaria de terminar com uma música de Eliana Ribeiro, que gosto muito Que vem, achei que fechar com chave de ouro, por assim dizer, né? Que vem trazer muito esse tema da esperança, do confiar, do sentir-se filho de Maria Que você possa ouvir essa canção E se colocar como o filho de Maria Maria Provada no sofrimento Maria Guardava no coração Maria Para o Jesus um lamento Oh Maria Ensina-me a ser assim Como filha Em Deus tudo esperar E assim nós terminamos o nosso encontro de hoje Que você possa, ao longo da semana Intensificar a sua vida de oração Seu momento com Maria Pega o seu texto Reze o seu ofício Reze o seu ofício Medite a palavra Maria era a mulher da palavra Íntima da palavra Então busque essa intimidade com ela Só se é íntimo Quando se encontra Quando se estabelece um encontro Ninguém é íntimo do outro Sem contato Sem relação Sem intimidade Então busque ser íntimo de Maria Pela oração Ela é por meio da oração Que nós nos tornamos Íntimos da mãe E por consequência Nos aproximamos Ainda mais de Deus Porque é impossível Estar com Maria Sem estar com Jesus Deus abençoe você Abençoe sua casa Seu lar Sua vida E que você espere em Deus Meu irmão Sem desanimar Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém